Se você tem algum problema com o giló, o seu preconceito vai embora, é hoje. Eu duvido que você não coma esse petisco, de desafio. Ah, e é uma receita vegetariana, viu? Bora aprender? Vamos descascar 4 gilós e cortar assim, ó, em fatias finas. Passe na farinha de trigo, depois no ovo e por fim no parmesão ralado. Você pode apertar o giló assim com as mãos pro queijo grudar bem e que forme como se fosse uma camada de parmesão. E na hora de fritar, ele não desmanche. Frite no óleo já quente e deixe dourar. Prontinho! Rápido e fácil, uma delícia, fica crocante por fora e molhadinho por dentro. Ah, e não amarga, tá? Hum, faltou só uma cervejinha, né não? Opa, faltou nada. Olha a Val Session Citra aí. Combina super bem. Tchau!